I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be... Fala galera, beleza? Canal Bat Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa terça-feira, dia 29 de novembro de 2022. Separei pra essa rodada 5 jogos e no final do vídeo vou tá deixando apenas um bilhete pronto pra vocês, tá show? Antes de mais nada já se inscreva aí no canal, ativa o sininho pra receber notificação de todo vídeo de conteúdo que eu lançar aqui. Deixa seu like no vídeo também que é muito importante, tá? O seu like é de graça e vai tá fortalecendo muito o trabalho que eu ofereço aqui no canal e também ajuda pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas no YouTube, tá? E deixa seu comentário também galera, pode ser elogio, crítica, sugestão, o que que você tá achando dos palpites, tá? Comenta aí que seu comentário é muito importante e ajuda pra que eu possa melhorar cada vez mais o canal Bat Green pra vocês, tá? Comenta aí que é muito importante. E pra maiores informações sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O meu número vai tá na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui ó, na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu vou tá passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E vamos ao que interessa galera, os jogos que eu separei pra essa rodada de terça-feira são esses daqui, né? A gente vai ter poucos jogos, tá? Vamos ter três jogos aqui da Copa do Mundo que eu separei e que eu achei bem interessante. Vamos ter campeonato da Argélia, primeira divisão, né? A Liga 1. E vamos ter também aqui a Premier League do Arzebaixão, né? Campeonato do Arzebaixão, primeira divisão. E o primeiro jogo que a gente vai tá comentando é esse aqui do Arzebaixão mesmo, né? A gente vai ter o Turan jogando em casa contra o Sababaku, que é uma equipe de tradição aí no campeonato do Arzebaixão, tá? Esse jogo que acontece 7 horas da manhã, jogo que na minha opinião aí o time visitante tem grande favoritismo, né? O Sababaku aí é vice-líder do campeonato com 35 pontos, perdeu apenas uma, né? Só fica atrás aí do Karabag, que também é uma equipe muito forte. É uma equipe aí que sempre tá ali brigando pelo título, sempre na ponta, né? E tá na liderança aqui com 6 pontos de vantagem, mas o Sababaku pode diminuir essa vantagem aí pra 3 pontos, né? Então é bem interessante uma vitória aí, especialmente jogando fora de casa. Vai pegar o Turan, que é o time da casa aí que tá numa sequência aí razoável, né? São 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 16 pontos até o momento. Dos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate, né? Não é uma sequência tão boa, né? Se a gente for pegar o time visitante aqui, o Sababaku, tem 4 vitórias e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos, né? Inclusive o último empate foi jogando em casa contra o Karabag aí. Poderia ter diminuído mais ainda essa vantagem, né? Mas acabou empatando em 0x0. Nesse jogo, galera, eu acredito muito no favoritismo do time aqui do Sababaku, né? O time visitante. Então a gente pode estar indo com a primeira opção com a dica, fora vence. Segunda opção pra esse jogo aqui, a gente pode estar riscando mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que no primeiro tempo vai sair um golzinho pelo menos. Placar pra esse jogo, vou estar riscando 2x1 fora. Agora vamos pra mais um jogo. Agora vamos ter Copa do Mundo. Vamos ter jogos bem interessantes, né? Reta final. A gente vai ter aqui Equador enfrentando Senegal, né? Jogo meio-dia. Esse jogo que é válido aqui pelo grupo A. O grupo aqui onde tem países baixos que tá com 4 pontos. Equador tá com 4. E Senegal tá com 3. E o Catar, que é o país sede, tá com 0 pontos, né? Não venceu ainda. Então vai ser um jogo bem interessante porque o empate aqui já garante a vaga, né? Pro time do... Pra seleção do Equador, né? E uma vitória do Senegal já consegue aí pegar essa vaga e ficar aqui. E jogar até pressão pro País de Baixo. Mas o País de Baixo vai pegar o Catar e cair entre nós aí. Grande chance aí do País de Baixo aí, a Holanda, né? Vencer esse jogo. Então, aqui, qualquer uma das duas equipes que vencer aí, tanto Equador como Senegal, consegue a classificação. E o empate é favorável pro Equador, que vai a 5 pontos e consegue essa classificação. Em segundo lugar ou em primeiro, dependendo do resultado, né? Mas a princípio aí, grande chance aí do empate o Equador ficar com a segunda posição. A princípio aqui, eu acredito que vai ser jogo aberto. Vai ser um jogo aí interessante pra gols, tá? Isso porque as duas equipes precisam muito dessa vitória, né? O Equador nem tanto, porque um empatezinho, como eu falei, já classifica, né? Mas Senegal vai sair pro jogo, né? Uma equipe que em duas partidas fez três gols, sofreu três, né? Tá com ataque efetivo, mas é uma defesa bem frágil. Então, grande chance aí da gente assistir uma partida com dois gols, ou quem sabe até mais. Uma outra opção que também é interessante aqui seria uma vitória do Equador, talvez um empate, né? Eu vejo o Equador aqui com uma seleção um pouco melhor do que Senegal. Então, a gente vai com a primeira opção, com a dica, mais de um gol e meio na partida. Grande chance aí de bater dois gols nesse jogo. Segunda opção, a gente pode estar pegando aqui Equador ou empate, né? Dupla hipótese aí, Equador ou empate. Placar pra esse jogo, vou estar riscando dois a um Equador. Agora vamos pra mais um jogo aqui da Copa do Mundo. Vamos ter aqui Países Baixos, que é a Holanda, né? Contra o Catar. Um jogo que acontece meio-dia. Esse jogo que é pelo Grupo A, né? Que a gente acabou de comentar aqui de Equador e Senegal, né? A Holanda, né? Os Países Baixos aí, tá em primeiro lugar aqui com quatro pontos. Mas tá com a mesma pontuação e mesmo saldo de gol aqui do Países Baixos, do Equador, tá, galera? Então não sei aqui qual que seria o critério de desempate, né? Porque no último jogo aí ficou empatado em um a um. Então não sei exatamente aqui qual o critério de desempate. Se vocês souberem aí, comenta aí no vídeo aí que vai estar me ajudando e ajudando outras pessoas que também têm essa dúvida. A princípio aqui, Holanda é grande favorito pra vencer o Catar, né? Catar, infelizmente, tem uma seleção bem fraca, né? Só tá na Copa do Mundo porque é País Red, mas sem querer desmerecer. Mas realmente Catar é uma seleção bem fraca. E a Holanda aí, grande favorito pra vencer esse jogo aqui, tranquilo. Eu particularmente acredito até que a Holanda tem chance aí de vencer no primeiro tempo, tá, galera? Mas a gente pode tá arriscando aqui uma vitória do Países Baixos, né? Da Holanda. Ou até mesmo utilizar aí um handicap aí. Colocar aí menos um handicap asiático pra Holanda, né? Ou seja, a Holanda teria que vencer com dois gols de vantagem pra poder dar aposta ganha. E se vencer apenas por um gol de diferença, a gente tem o valor investido devolvido. Sem lucro, sem prejuízo, né? Então, a primeira dica que eu vou tá deixando pra vocês aqui é Holanda menos um handicap asiático. Ou se você for botar no bilhete, pode tá pegando vitória simples da Holanda aqui, que também é bem interessante, tá com odd 1,25, 1,26, né? Mas pra gente aumentar um pouquinho essa odd, pode tá pegando aí menos um pra Holanda, né? Menos um handicap asiático pra Holanda. Segunda opção que a gente pode tá arriscando aqui é mais de um gol e meio na partida. Ou até mesmo mais de dois gols e meio, né? Mas a princípio aí pra bilhete o mais de um gol e meio é bem mais interessante, tá? Se você for fazer uma entrada simples, o mais de dois gols e meio. Placar pra esse jogo eu vou tá arriscando 3x0 Holanda. Agora vamos pra mais um jogo. Vamos ter campeonato da Argélia, Ligue 1, né? Que é a primeira divisão. O jogo entre Saora contra o Sheikon. Um jogo que acontece 2 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Saora. O time do Saora tá numa posição um pouco melhor, né? Tá aqui em sétimo lugar com 14 pontos, vem de duas vitórias seguidas. Até o momento tem 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 8 gols marcados, 8 gols sofridos. Enquanto o time do Sheikon tá aqui em último lugar e ainda não venceu, né? Um empate e 10 derrotas, campanha horrível. Apenas um ponto, né? O último colocado aí dificilmente vai sair dessa situação. Tá certo que é começo de campeonato, mas pelo futebol que tem apresentado aí, não tem como o time reverter essa situação. Pode até se livrar, mas vai bem difícil, né? É uma equipe que marcou 4 gols e sofreu 23, né? Pior ataque, pior defesa do campeonato aí. Uma média aí de mais de 2 gols sofridos por partida, né? Um pouquinho mais de 2 gols, né? E com isso a gente vai ter duas opções aqui nesse jogo, tá galera? A primeira opção que eu vou tá arriscando aqui pra vocês é a dica casa vence no primeiro tempo, tá? Pro time do Saora vencer o primeiro tempo. Acho que tem grande chance de bater. Segunda opção aqui também, que é muito boa, é o mais de 2 gols e meio. Ou quem for botar em bilhete, pega o mais de 1 gol e meio aí pra dar aquela segurança, né? A princípio aqui o mais de 2 gols e meio é bem interessante, porque vai pegar um time aí que tem a defesa horrível, né? E o Saora aí é uma equipe muito mais bem qualificada, né? Com isso a gente vai com essa segunda opção, mais de 2 gols e meio. E o placar é placar pra esse jogo, né? Eu acredito aí num 3x0 pro time do Saora, talvez um 3x1, né? Mas vamos de 3x0 casa. Agora vamos pro nosso último jogo, galera. Mais um jogo aqui da Copa do Mundo, né? Jogo 4 horas da tarde, País de Gales contra a Inglaterra. Esse jogo aí que promete, né? Isso porque a seleção do País de Gales ainda tem uma chance, né? Matematicamente conseguir essa classificação. Basta vencer a Inglaterra, o que na minha opinião não vai ser uma tarefa tão fácil, né? Tá certo que no último jogo empatou em 0x0 com os Estados Unidos, mas na minha opinião os Estados Unidos tem uma seleção um pouco mais organizada do que País de Gales, né? País de Gales ali tem o Gerrit Bailey, que é o astro do time, mas simplesmente aí o Gerrit Bailey não é mais aquele Gerrit Bailey de 5 anos atrás que jogava muito, né? Não chega nem a ser 5 anos atrás, né? Vamos pegar 3, 4 anos atrás, né? Infelizmente aí o Gerrit Bailey caiu muito de produção. E a Inglaterra com um elenco aí, se a gente for botar no contexto total, é uma seleção muito boa com o Harry Kane, tem aquele... é o Belligan? É o Belligan da Inglaterra, né? Não tenho quase certeza que é sim. Deixa eu só conferir aqui na... Ah, tem o Saka, né? O Saka também tá jogando muito, muito. Tem o Sterling também que fez gol. É o Belligan, né? O Belligan aí, eu gosto muito dele. Esse Belligan, se eu não me engano, ele joga no Borussia, né? Deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo. Ele joga no Borussia, é um jogador aí que possivelmente aí vai por um clube grande, né? Não que o Borussia não seja grande, né? Mas vai pra esses clubes aí de elite aí, Barcelona, Real Madrid, até mesmo Badman, que adora jogador do Borussia, né? Mas enfim, voltando aqui pro jogo, galera, eu acredito muito no favoritinho da Inglaterra pra vencer esse jogo, tá? Não vai ser um jogo tão fácil, mas a princípio eu confio aqui na Inglaterra pra vencer esse jogo e infelizmente aí o País de Gales vai ficar pra fora. É... vai ser de... não vai conseguir essa classificação pra próxima fase, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica Inglaterra vence. Vamos aqui pra Inglaterra vencer esse jogo como primeira opção. Segunda opção, a gente pode estar pegando mais de um go e mei na partida, que é bem interessante também. Placar pra esse jogo, vou estar riscando 2x1 em Inglaterra. Enfim, galera, fechamos nossos palpites pra essa terça-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, tá? E agora eu vou estar lançando pra vocês aí o primeiro e único bilhete pra essa rodada, que é esse daqui, ó. E agora eu vou estar lançando pra vocês aí, ó. E agora eu vou estar lançando pra vocês aí, ó. E aí